Eu já estou com a Cacilda Zafanelli, e o que me chamou muito a atenção da Cacilda e das mulheres que nós vamos falar agora, eu acho que são voluntárias, as mulheres arteiras. A minha mãe, quando eu era pequena, minha mãe falava assim, mas tu é arteira, hein menina? Mas ela falava que eu era arteira porque eu fazia coisa que não era muito boa, né? É subir em árvore, é rasgar alguma coisa, mas aqui a arteira é outra, porém, elas fazem artes, e uma arte que emociona. Isso me chama a atenção como mãe, como avó, e como a gente vê tantas coisas por aí. Tudo bem, Cacilda? Sim, obrigada, Tanílis, tudo bem. Cacilda, como que começou essa história das mulheres arteiras, e por que esse nome? Chama Arteiras do Bem. Arteiras do Bem. Na verdade, esse é um projeto que nasceu nos Estados Unidos, há muitos anos, talvez uns 10 anos já, com uma senhora que criou essa ideia de costurar vestidinho para meninas africanas, porque na África a pobreza é extrema, eles não têm água, não têm comida, enfim, ela criou esse projeto de fazer vestidinhos. E em março desse ano, eu tenho visto já várias vezes na TV, reportagens sobre esse projeto, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, etc. E em março saiu na TV de novo, de Curitiba. Aí, como Curitiba é Paraná, tipo, mais perto de nós, pensei, vamos participar disso? Aí uma cunhada minha, que tem ateliê aqui do lado, e eu, nós somos vizinhas, vamos nos inscrever nesse projeto lá de Curitiba? E nos inscrevemos, e começamos a costurar, daí eles mandam o molde, e nós começamos a costurar os vestidos e postar na rede social. Aí uma amiga viu, sobretudo a professora Leda, viu e já contaminou outras pessoas, e os meus amigos também foram se contaminando, e foi crescendo, você vê, nós estamos com quatro meses de projeto, e só temos, aqui hoje, nós temos mais de 150 vestidos. E já mandamos 49 para o Haiti, com um rapaz que foi para lá, e mandamos 75 para Curitiba, fora esses. O que me chamou a atenção é o modelo. O modelo, são todos iguais em cima, né, são todos iguais. Por que, Cacilda? Olha, é o seguinte, aquela pessoa lá que criou o projeto, ela partiu de uma fronha. O que que acontece? Muita gente descarta a fronha ainda muito nova, e ela pensou, eu vou transformar isso no vestidinho, e mandar para quem não tem nada para pôr no corpo. O que que é uma fronha? É um retângulo de 50 por 70 centímetros. Então, a ideia dela era cortar uma cavinha aqui, pôr uma tira, já tem as costuras da fronha, barra, e pronto é o modelo. Mas nós gostamos de pôr um enfeitinho, um babaquinho. Isso é muito bom, mas é bem enfeitadinho. Você está vendo, né? Olha aqui que lindo isso aqui. Nós não nos confundimos que é em ficar só naquele retinho. Que nem, por exemplo, deixa eu ver, o modelo original, é esse aqui, ó, está vendo? Esse é o modelo original. Que é todo reto, sem, nem essas costuras tem, é todo reto, está vendo? Por quê? Para facilitar para as pessoas que vão costurar, porque se eles mandassem um modelo muito elaborado, aí a pessoa até não gosta... E faz com aquela pessoa que não sabe costurar pegando o molde direitinho. Isso, exatamente. Então até eles preferem esse modelo desse tamanho. Mas nós aproveitamos, às vezes, um tecido menor e fazemos um menorzinho. Mas eu acho que é válido, né? Lógico. Criança de todo tamanho. É, e outra, vão crescendo, vão nascendo outras. Então esse é um projeto que não acaba nunca. Nunca, ou seja, sempre vai ter meninas para usarem esses vestidinhos, não é verdade? Verdade. Para Curitiba, que é o mais perto de nós aqui, para onde que você manda? Para a central das Arteiras do Bem lá. E lá tem uma central. Isso, daí elas é que mandam para o Haiti, para a África e agora também vão mandar para o Nordeste. Então, na verdade, vocês são uma extensão das Arteiras do Bem. Sim, do Bem de Curitiba. De Curitiba. Exatamente, é bem isso. Ai, que bacana, gente. Muito legal. Por que não fazermos outras extensões do Bem, como está acontecendo aqui com a Cacilda. E hoje nós estamos aqui em festa. Hoje todas as Arteiras estão aqui? Estão faltando algumas. Por que nós estamos aqui hoje? Lucas, é que é uma turma boa. 25 nós fomos hoje. Ui, que bom. Começamos em duas. Em quatro meses estamos em 25. Então, muitas dessas que estão aqui hoje, nós não conhecíamos. Então, como elas viram as reportagens na TV, elas se interessaram, se inscreveram. Então, nós falamos, vamos fazer um encontro para as pessoas se conhecerem. E é tão interessante que, a meu ver, Tamires, vai além do costurar o vestidinho. Uma ajuda a outra, uma está com problema, sabe? E sem contar as pessoas que nos mandam tecidos. Porque tem gente que a gente nem sabe quem é. Essa semana a Leda recebeu cinco peças de tecido. E assim, eu estou para receber um pacote enorme de tecido que vem de Guaíra. Uma professora conhecida minha viu, fez uma campanha lá e está mandando. Então, daí nós nos dividimos, cada uma faz um pouco. Tem uma senhora que tem um filho especial, não pode sair de casa. A gente corta e leva para ela fazer. E ela costura em casa. Ela costura em casa. Cada uma de nós costura na sua casa. Isso que é o interessante desse projeto, porque não existe uma meta. Nós temos que costurar cem por mês, não. Cada uma costura no seu tempo, na sua casa. E volta e meia, o QG, digamos assim, é aqui em casa. Porque daí eu recolho todos, nós fazemos os pacotes e quem vai para Curitiba leva. Legal, porque daí quem já está em viagem já faz o serviço. Já leva, exatamente. Já está economizando, não precisa estar pagando o correio. Isso. Que bacana, gente. Algo mais que você queira falar a respeito do projeto de vocês, Arteiras do Bem, que é fascinante, emocionante, lindo. Se alguém em casa que está acompanhando a gente, se elas quiserem fazer, dá também? Olha, nós temos um telefone da professora Leda, que é mais fácil de gravar, que é 3622-1612. Então a pessoa pode entrar em contato com ela, ou para doar tecido, ou para participar costurando, ou para... Às vezes a pessoa tem em casa restos de tecido, tudo que a mulher compra é tecido, né? E não sabe mais o que fazer com aquilo, traz para nós. Então nós... Um detalhinho dá para fazer detalhe. Isso, exatamente. Se não dá um vestido, dá um detalhe. Então se puder ajudar, nós agradecemos muito. Se quiser participar do grupo também, nós vamos gostar muito, sabe? Então... E outra... E nós queremos aproveitar esse meio de comunicação para agradecer todas as pessoas que nos mandam tecidos, ou nos mandam linha. A Leda hoje trouxe uma sacola de linha que alguém doou para ela também. Então, aproveitando esse... Você fala que tem gente boa, hein? Tem muita gente boa, exatamente, tem mesmo. Agora, quem quiser mandar tecido, né? Essas mulheres maravilhosas e muito amadas, que acompanham o programa Nessa Casa há tantos anos. Se elas quiserem mandar tecidos, linhas, viés, né? Toda coisa aí é o viés, fitinhas de setinho. Gente, olha, para fazer essas coisas, esse detalhe para mandar para a menininha, ela vai ficar linda. Como é que faz, hein? Como é que faz? Olha... Podia entrar em contato com a Leda. Através do telefone da Leda se resolve tudo? Tudo, porque é o número mais fácil de gravar. Tá. 3, 6, 2, 2, 16, 12. Mais fácil de gravar. Aí ela já encaminha. Quando ela não dá conta, ela liga para mim, daí eu vou, eu vou buscar, você entendeu? Se a pessoa puder trazer, traz. Se não puder, a gente busca. Aí você mora num lugar bem fácil. Bem fácil, exatamente. Eu não sei se... Bom, entre em contato com a Leda. Entre em contato com a Leda, que vocês vão ficar por dentro de tudo, desse projeto lindo, maravilhoso. Gente, é muito bom. Que recado você gostaria de deixar para a gente finalizar? Olha, eu gostaria de dizer que este projeto, ele vai muito além do costurar o vestidinho, sabe? É um projeto que nos está unindo, a gente está conhecendo pessoas diferentes, pessoas boas. E, sobretudo, agradecer todas aquelas pessoas que estão se sensibilizando conosco e nos ajudando na maneira que elas podem. Ótimo. Que Deus o abençoe, parabéns, viu? Obrigada. Amém. Gente, então, aí fica então o telefone da Leda. Acho que eu vou conversar um pouquinho com a Leda. Ela está aí? Está. Leda. Leda. Eu vou conversar um pouquinho com a Leda, vamos apresentar ela já para vocês. Assim, vocês podem deixar então o recado com a Leda, né? Ligar no telefone dela que é mais fácil. Tudo bem, Leda? Tudo bem. O seu marido quer o Toninho? É, meu marido quer o Toninho, isso mesmo. Que bom te ver de novo. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostou dos nossos vestidinhos? É lindo. O Leda, nós estamos falando a respeito dos modelos, dos tecidos e tudo. Então, as pessoas que quiserem doar tecidos, quiserem doar linhas, viés, fitinhas de cetim, né? Essas fitinhas mimosas, bordado em inglês. Então, pode entrar em contato com você sem problema nenhum. Ou contato comigo, no meu telefone 36221612, ou na Uniflores, na Floricultura da Satuque, que é minha vizinha, que ela está sempre de plantão recebendo. Satuque, um beijo para você, tanto tempo que eu não te vejo, Satuque. Que Deus te abençoe grandemente. E parabéns, viu? Eu estava conversando com a Cacilda, que projeto lindo. Você, você, você costura também? Também, sou costureira profissional. Pensei que você era secretária das mulheres. Não, não, eu sou costureira profissional daquela costureira que tem diploma de corte e costura. É mesmo? É verdade. Com quantos anos começou a costurar a Leda? Com muitos anos, com 18 anos a gente já aprendia a costurar. Começou a namorar, meu pai já punha para aprender a costurar. O seu Joaquim do Planalto que falou, a mulher tinha, quando casava, ela tinha que estar sabendo costurar. E ganhar uma máquina de costura, de presente de noivado ainda. Isso aconteceu comigo. É, o seu Joaquim falou isso mesmo. Assim aconteceu com a falecida Adelaide, que Deus o tem. Bom, prazer te conhecer, te rever. De rever. De rever. Eu te conheço há muito tempo. Que Deus abençoe vocês, esse projeto lindo. E hoje vocês estão numa reunião bonita, porque nem todos se conheciam, faziam os vestidos, mas não se conheciam, porque faz tudo em casa. A maioria faz em casa, né? A gente se reúne ocasionalmente para prestar conta, para trocar ideias. Presta conta. É, para dividir os tecidos, que às vezes a gente ganha muito e não tem condições de fazer. Nós dividimos, partilhamos. Sim. Ontem mesmo eu ganhei uma sacola de linha. Ela falou. Então nós partilhamos tudo o que nós ganhamos. E daí tem o lanche. Estou vendo aqui que tem muita coisa boa. Isso, isso nós gostamos de comer também. Leda, até a próxima, que Deus abençoe. Muito obrigada, Tamirias. Um bom trabalho para você e parabéns pelo teu trabalho lindo, tá? Eu gosto muito do teu programa. Principalmente quando você fala da Vita Peixe. Dá vontade de sempre ir lá. Família Toesca, Renata Toesca. Um beijo para você. E é verdade, Vita Peixe é tudo de bom. Vale a pena você ir lá. E olha, esse empólio Toesca, gente, está de babá, hein? Vai lá e tenho certeza que você vai gostar também. Muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns mais uma vez. Obrigada a você também. Gente, obrigada. Tchau. 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 Tchau.